Inovando em logística promocional desde 2015, a Pima Service destaca-se por sua abordagem full service em trade marketing, merchandising e mais. Expertise que amplia para o e-commerce com soluções de fulfillment, atendendo as demandas de um mercado em constante evolução. O Pivato nunca imaginou atuar no ramo de logística. Por mais de 20 anos, foi executivo de grandes empresas no segmento financeiro. Foi o conhecimento no universo corporativo que trouxe à tona a Pima Services, uma empresa com característica full services, especializada em logística promocional, um segmento relativamente novo. O material promocional acaba sendo meio que perecível, porque ele tem data e hora para acontecer. Se a gente não tiver esse entendimento dessa necessidade dos nossos clientes, dessa urgência, acaba não surtindo o efeito que o cliente gostaria que surtisse. E a empresa, a Pima, ela tem essa característica de pensar nos mínimos detalhes, realmente, em todas as particularidades. O setor tem um relacionamento extremamente estreito com o marketing das instituições e agências especializadas. Isso porque é a Pima quem cuida do material promocional, com gerenciamento de estoque, distribuição e ativação no ponto de venda. Garantia de execução, excelência e eficiência de um serviço tanto quanto diferenciado. Esse é o objetivo da Pima, que entende a necessidade dos seus clientes. E isso inclui um trabalho 360, contribuindo com a gestão do negócio. O segmento promocional, ele, normalmente, os quatro pilares é o quê? Toda a parte de transporte, logística, distribuição, né, nacional e alguma coisa internacional. A gente faz toda essa questão de manuseio, montagem dos brindes, os press kits, né, welcome kit. Feita a logística, a gente tem essa questão também, dependendo do material. Se é um material promocional mesmo direcionado para o ponto de venda, a gente faz a instalação desse material de comunicação no ponto de venda. E a armazenagem desse material, né, hoje a gente tem um galpão, um espaço, né, onde a gente consegue fazer toda a gestão desse estoque, desse cliente. Hoje, grandes marcas nacionais e internacionais fazem o portfólio da Pima. Marcas que há anos, e por meio de uma parceria firme, entendem a importância desse trabalho de soluções criativas, especiais e diferenciadas. Aí entra um pouco do nosso know-how, né, a nossa expertise. A gente acaba influenciando bastante também em algumas tomadas de decisões. A Pima conta com especialistas altamente treinados e capacitados. Profissionais especializados em vendas, atendimento, operação e rastreamento. O privato pretende se conectar e integrar ainda mais o trabalho da Pima ao dos parceiros. Então, eu entro desde a parte da concepção, da parte criativa, do que ela vai trazer, levar para o ponto de venda ou para o cliente final dela. A gente produz esse material, prepara o material por aqui e distribui esse material. Concretizando, finalizando a operação, né, ou seja, os 360 que o cliente espera.